Fala galera, hoje a gente tá aqui no vídeo de Nicolas e nós vamos tentar adivinhar quem é um impostor Tem o Luciano, o vermelho, que no caso sou eu, que eu gosto muito de vermelho E o Luciano sou eu? É, e o cinza, que é o impostor Então comenta aí no vídeo e... Parabéns, parabéns É o Luciano Pausa Gente, esse é o meu desenho e enquanto ele tá assim, ele é mostruoso Realmente Mas enquanto ele tá assim, ele é kawaizinho, com uma orelhinha e dois rabinhos É, bem fofo, né Nicolas? Fala aí, gostou? Eu acho que é, né, mas... Jesus Cristo é poder E esse foi o vídeo de hoje, tchau! Gente, agora o meu desenho do Steve Kawai Ô amigo, tu percebeu? O Steve Kawai, gente, agora é o meu desenho Gênesis, segura aqui para me mostrar Bom, começando, eu sou o Steve Kawaizinho, como vocês podem ver, né? Bem basiquinho É, básico mesmo, né gente? Porque a gente não é pacas artista, né? 3, 2, 1... Jesus Cristo, o menino tá cuspindo sangue, chama os médicos Não, é que assim, ele tem os dentes afiados e tá sangrando porque ele matou o mundo todo jeito Só é uma comida Agora vamos mostrar o meu desenho O próximo desenho de Jennifer Olha, é um bichinho meio fofo, né? É, ele levou um machucadinho aqui, mas tá tudo bem E agora... Meu Deus do céu, Jumei! Meu Deus, eu pego sangue, bicho! Socorro! Não, não